Como fazer o pompoarismo masculino? Meu amigo, o pompoarismo masculino é uma técnica em que se realiza exercícios para fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico. Então, essa técnica também é muito conhecida como os exercícios de casual. E elas te ajudam a melhorar a sua resistência e o teu desempenho durante a relação sexual. Então, para combater a ejaculação precoce ou até mesmo não sofrer mais da tal das broxadas. Então, se tu quer dar adeus à broxadinha e até mesmo ao fato de tu gozar rápido demais, fica até o final desse vídeo que eu vou te ajudar de uma vez por todas a tu durar mais de 25 minutos na cama de uma forma 100% natural. E não esquece de meter o dedinho nesse like para eu fazer mais conteúdos como esse com mais dicas, né, para tu durar mais tempo na cama. E se é a tua primeira vez aqui no canal, também já se inscreve e ativa o sininho para ser notificado sempre que eu soltar um vídeo novo. Então, bora começar a treinar. E olha só, o que talvez você ainda não saiba é que além de aumentar o tempo da ejaculação, esse tipo de exercício também vai aumentar a pressão sanguínea dentro do seu pênis, meu amigo. Potencializando a tua ereção, deixando ele bem duro. O que pode até mesmo fazer com que você ganhe alguns centímetros a mais de pau quando ele ficar bem durão, bem ereto. Pensa em um pau duro de verdade. É bem maior do que um meia-bomba, não é? Só tu comparar ali quando o negócio tá murcho e quando não tá. Já te adianto que o melhor eu guardei pro final desse vídeo. E o pompoarismo, ele proporciona o aumento da sensibilidade da região genital. Ou seja, você vai sentir muito mais prazer enquanto se relaciona sexualmente com a sua parceira. E além de melhorar a sua performance, né, tu vai sentir aquele boom na sua relação que pode já estar meio estremecida por conta de uma disfunção sexual. Mas além de você sentir muito mais prazer, não quer dizer que tu vai gozar muito rápido por estar muito excitado ali no momento. Não, não, não. Que além de ter mais prazer, mais sensibilidade, tu vai conseguir ter um controle dessa tua ejaculação. Primeiro exercício pra gente deixar esse pau bem duro e durar bastante tempo na cama. Técnica de contração. Tu vai contrair os músculos do nosso óleo pélvico por 3 segundos, tá? De 3 a 5 segundos. Então você vai contrair, contrai, segura, finge que você tá indo no banheiro ou tu pode fazer esse teste antes pra tu identificar qual musculatura tu tá trabalhando. Vai fazer o teu xixizinho. Daí você tenta interromper o fluxo da urina, né? Parar de fazer o xixi. Quando você dá aquela contraída pra interromper o fluxo da urina, é isso aí, esse é o movimento da contração, né? Aquilo que você sente mexendo é justamente ali que a gente vai fortalecer. Então você vai contrair de 3 a 5 segundos. Depois que tu fez esse movimento da contração, tu vai relaxar os músculos do nosso óleo pélvico 5 segundos. Então você contraiu por 5 e relaxou por 5. Daí a gente vem pro terceiro passo, que é a técnica do relaxamento e da contração. Então tu vai contrair e relaxar. Contrai e relaxa, contrai e relaxa 10 vezes uma seguida da outra. Então após fazer essa primeira série de 10 vezes, então eu contraí a minha musculatura, eu relaxei, contraí, contou até 10, tu descansa, larga tudo, tá nanã, tudo tranquilo. Daí tu espera ali 1 minutinho, uns 40 segundos, 1 minuto e tu volta a fazer a mesma coisa. Tu pode fazer isso 5 vezes. Cada série vão ser 10 contrações com relaxamento. Então tu vai repetir no total, vão dar 50 repetições. Esse que eu te falei agora é apenas um dos 4 exercícios que tu precisa ter acesso pra tu curar a tua ejaculação precoce de uma vez por todas. Durar 20, 30 até 40 minutos na cama e deixar o seu pau bem duro, né? Aumentando ali irrigação sanguínea pra sua área genital, tendo controle sobre o teu processo ejaculatório. E se você quiser ter acesso aos outros 3 exercícios, eu vou deixar eles disponíveis em uma aula aqui na descrição do vídeo. E também o link vai estar disponível ali nos comentários. Então clica ali, acessa essa aula, assiste pra tu nunca mais gozar rápido e passar a dar muito mais prazer pras suas parceiras.